A materialidade do livro no meu processo criativo acaba passando principalmente por uma preocupação que eu tenho para que essa materialidade funcione a favor da narrativa. Que não seja gratuito e que não seja refém dela mesma. O que eu quero dizer é a materialidade por si só. Eu acho que ela deve ser parte integrante da narrativa proposta. Precisa ter uma relevância para ela estar ali, para ela funcionar. Para mim esse princípio tem que funcionar seja para uma arquitetura pensada, de uma forma mais arrojada para esse objeto livro ou mesmo nos elementos de um livro mais convencional. Onde que mesmo o uso do grampo que prende o livro, por exemplo, se torna um elemento da narrativa. Como a própria Angela Lago já fez isso de uma forma tão brilhante. No livro ilustrado o passar de páginas quase sempre, se não for sempre, propõe uma passagem de tempo, uma transposição de ambiente e eu acabo sempre procurando usar isso a meu favor nos livros que eu faço. Uma página em branco, por exemplo, pode estar repleta de significados, de camadas, de narrativas, e pode contribuir para o funcionamento dentro de um contexto ou de um conceito proposto em uma história. Para dar um exemplo, usei páginas em branco em um livro que eu criei e mesmo sendo somente páginas em branco, elas se tornaram cenário e até personagens na narrativa. Então, nessa história, particularmente, só para ambientar e ficar mais claro, um mágico, ele desaparece no meio de uma apresentação e a narrativa segue com as páginas em branco. E mesmo assim, mesmo parecendo que as páginas não têm nada a dizer, elas continuam contando uma história que se desenvolve. Nesse momento, particularmente desse livro, e usando as páginas em branco como elementos da narrativa, até a numeração das páginas se torna parte dessa narrativa. Funciona como elemento que guia o leitor num sentido que eu desejo que a percepção e o conceito narrativo que eu proponho ali sigam além da palavra e até além da imagem. Mesmo que esse branco acabe funcionando como uma imagem. É o nada que é tudo, na verdade. Mas assim, todos esses elementos têm que encontrar dentro dessa própria materialidade o livro como construtor, como construtor dessa narrativa. Ela realmente sendo parte integrante, ela fazendo parte dessa construção mesmo. E isso, tratar a materialidade do livro, o Bruno Munari, a Varja Lavater, eles já propunham isso lá nos anos 50, nos anos 60. E se a gente parar para pensar, para além do livro, se a gente pesquisar mais a fundo, a gente vai ver algo similar na obra da Ligia Papi ou do Hélio Oiticica, por exemplo. Essa materialidade a favor da narrativa. Então eu sempre acho que esse uso dessa materialidade, ela tem que fazer parte de um conceito e ela tem que fazer parte da narrativa para funcionar. Se não, ela só é mais alguma coisa jogada e às vezes ela se torna gratuita. Tchau. 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 Tchau.